E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como o Will, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Vai o ectomorfo, né, que todo mundo sempre pergunta. Tipo, ah, eu não cresço, não cresço. Pô, você tá colocando proteína em excesso, vai roubar a caloria do teu corpo no processo de termogênese. E rola fome também, né? Mata fácil. Amanhã vai sair vídeo de dieta de ectomorfo lá no canal Masterclass, hein, doutor? Com detalhes. Detalhezinhos. Com detalhes, passados. Tipo, aquela 4 pra 1, né, que é 4 partes de carboidrato pra uma parte de proteína, pode reinar pra um ectomorfo. No cálculo, jogado assim, né, por cima. Qual o mínimo de uma quantidade de proteína em superávit que garanta hipertrofia? 1.6 é o que o pessoal coloca. É, o que mostra as evidências ali que seria na faixa de 1.6, né, que você... Com essa quantidade você estaria otimizando o ganho de massa muscular. Mas existe ali, né, um limite superior de até a 2.2. Mas isso lembrando que são pessoas que não usam hormônios, né? Mas isso aí, né, um limite superior de até a 2.2. Mas isso aí, né, um limite superior de até a 2.3. Obrigado.